Chega uma hora em que cansamos de jogar com homens sarados esbanjando testosterona e queremos comandar uma personagem feminina nos games. É, esses personagens aí são os heróis de muitos caras, mas não podemos esquecer que mulheres também gostam de games e precisam de boas heroínas para se espelhar. Eu mesmo jamais me inspiraria num sujeito que ficasse só trancado num castelo esperando por outra pessoa ir lá salvá-lo, ou num que está no jogo só para servir de par romântico para o principal. Por isso decidi criar esta lista das melhores protagonistas dos games. Não as mais gostosas, não as mais meiguinhas, mas sim as que são bem construídas e desempenham um papel importante nos jogos que participam. Também vou adiantando que nenhuma personagem de jogos de luta vai aparecer aqui, porque, apesar de terem várias ótimas personagens femininas, elas dividem a atenção com muitos outros. Sem mais delongas, vamos à lista. Se tem uma coisa de bom que o PlayStation Vita trouxe ao mundo, com exclusividade, foi Cat The Gravity Rush. Ok, muita gente não se deu bem com os controles deste jogo, mas quem deu uma chance a ele, conheceu esta ótima personagem, meio bobinha, meio insegura, mas que quando precisa mesmo, sai quebrando tudo, sem falar no modo como sua história está amarrada em todo o jogo. Fico na expectativa de ser uma sequência The Gravity Rush, para saber mais sobre a Cat, já que este jogo acaba com um baita gancho. Clementine foi um verdadeiro pé no saco durante a maior parte do primeiro The Walking Dead. Você gostava dela? Sério? Eu até chamava ela de Carla. Mas pro final do jogo, ela ganhou mais importância, e deu pra entender o porquê dela estar lá. E na segunda temporada a coisa ficou diferente. Ela se tornou a protagonista, e mostrou como uma garotinha pode sobreviver no mundo infestado de zumbis. Mesmo com pouca idade, ela demonstra muita coragem. Muitas vezes, quando planejam uma garota para os games, os desenvolvedores tentam fazer a namorada que todo cara gostaria de ter, mas Clementine foi outra pegada. Ela é a filha que todo pai gostaria de ter. Bem, mais ou menos. Na época do primeiro Playstation, enquanto tinha gente suspirando pela Tifa ou chorando pela Ares, uma personagem tocava o terror em outro RPG da Squaresoft. Aya, a loirinha casca grossa de Parasite Eve. E ela não só é a protagonista dessa série, como é ela quem salva os homens em perigo. Era o de se esperar, afinal, Aya é uma policial bem treinada, que encara o terror do jogo sem nenhuma frescura. Apesar de ser uma gracinha, Aya conquistou o respeito dos seus fãs pelas suas ações, e não por sua aparência. Tanto que muitos jogadores que a conhecia desde os dois primeiros jogos não gostaram que sensualizaram ela demais no The Third Birthday, que é uma espécie de sequência espiritual da série. Mas isso foram só os antigos mesmo. Os que conheceram ela neste jogo, adoraram os fanservices. Dizem que a melhor resposta para uma provocação é o silêncio, e Teal da série Portal leva isso bem a sério. A protagonista não fala nada durante os jogos em que aparece, mas ainda podemos saber sobre sua história e personalidade pelos documentos que encontramos e principalmente pelas provocações de GLaDOS, a vilã robótica e tagarela dos jogos. Essa característica acaba dando um charme especial para ela, pois assim podemos entrar melhor na personagem, e se sentir em sua pele enquanto a guiamos pela aventura. Mas tudo indica que Teal não é muda, ela pode falar sim, e até gemer, mas em vez de responder as ofensas, ela prefere simplesmente resolver os desafios para derrotar sua inimiga. Ainda bem que é assim, quem conseguiria resolver algum puzzle se essas doidas ficassem batendo boca durante o jogo, uma chamando a outra de gorda? Resident Evil tem vários personagens marcantes, e uma delas é Jill Valentine. Apesar de várias vezes dividir o jogo com algum parceiro, ela foi o destaque em todos os jogos em que apareceu. O interessante é que sua personalidade, aparência e importância mudaram em cada participação, por isso ela acaba não sendo uma personagem tão forte quanto poderia ser, mas ainda é muito querida pelos fãs da série, e a mais badass de todas do Resident Evil. Que? Acha que ela não é a mais badass? Só digo uma coisa, Nemesis. Ellie seria a segunda personagem principal de The Last of Us, mas sua popularidade é bem maior do que a de Joe. E como não seria? Essa garota passou boa parte de sua curta vida num mundo infestado por humanos infectados com fungos que os deixavam muito parecidos com zumbis. E por isso, encara toda aquela tragédia com naturalidade, e até consegue quebrar o gelo mesmo nos momentos mais tensos. Tá, às vezes ela acaba se metendo em situações complicadas por levar as coisas na brincadeira, mas ela sabe ser séria quando precisa, e por causa da sua esperteza e sangue frio, salvou o dia várias vezes. Mas tem um segredinho aí, ela é a única humana que se tem notícia que foi infectada pelo fungo Cordyceps, mas não desenvolveu a doença. Ou seja, ela é praticamente imune à praga que está destruindo tudo. É, essa garota é cheia dos segredinhos. Claire Farrell, ou Claire Farrell na versão japonesa, ou simplesmente Lightning. Ela é a personagem principal dos três jogos da série Final Fantasy XIII. Sim, mesmo em Final Fantasy XIII 2, onde mal dá pra jogar com ela, Lightning é mais importante do que os outros dois personagens. Essa garota de cabelos rosas e ar sério é uma líder decidida e perita tanto em combate corpo a corpo, comem magias ofensivas. Só que ela também não dá uma de valentô na carrancuda. Quando precisa, é muito carinhosa com seus companheiros, e de vez em quando até sorri. Só que ela também é uma das mais odiadas personagens de todos os Final Fantasy. Porque a décima terceira série desta franquia vive sendo criticada principalmente por dois motivos. O primeiro é o seu tutorial de seis horas, que realmente detonou o primeiro jogo. E o segundo é porque ele não é o Final Fantasy VI. Mas isso, nenhum outro é. A birra com ela é tão grande que alguns a chamam de Claudette, fazendo referência ao Cloud, de Final Fantasy VII. Sim, Lightning foi inspirada tanto em Cloud, quanto em Spall, de Final Fantasy VIII. Porém, essas foram só as inspirações. Seu comportamento, estilo e personalidade são bem diferentes. Mesmo tendo tantos haters, ela foi eleita pelos fãs japoneses de Final Fantasy, como a melhor personagem feminina de toda a série. Tá aí uma verdadeira guerreira, capaz de vencer até os seus odiadores. Nos games tem personagens sérias, personagens normais, personagens sensuais, personagens vulgares e... a baioneta. Sim, a musa do hack and slash é extremamente provocativa. Toda vez que para, parece que está fazendo pose para uma foto da Playboy. E ainda tem golpes inspirados em tortura medieval e sadomasoquismo. Alguns até poderiam dizer que ela é vestida demais para entrar para o hall das boazudas dos games. Mas isso não é problema, porque sua roupa na verdade é seu cabelo, que é usada em seus golpes mais fortes, ficando assim praticamente pelada durante a maior parte do jogo. Só que baioneta está longe de ser uma personagem criada para ser apelativa. Ela usa seu corpo como arma, matando as mulheres de inveja e deixando os homens 3D4. A maior contribuição de baioneta é mostrar que não tem nada de errado em uma mulher ser sexy nos games. A questão não é essa, é o conjunto da obra que importa. Sem dúvida, uma personagem formidável. Tem pessoas que acreditam que Samus Aran foi a primeira protagonista feminina dos games. Bom, o Metroid do Nintendinho é bem velhinho mesmo, de 1986, mas algumas outras personagens já tinham aparecido antes. Fora que muita gente nem se tocou que Samus era uma garota, alguns pensavam que era um cara dentro de uma armadura, ou até mesmo era um androide. Aliás, tem gente que nem sabe o nome dela, e a chama de Metroid mesmo. Mas isso tudo é coisa do passado. Não é mais tão difícil ver Samus sem sua armadura hoje em dia, e ela vive balançando essa cabeleira loira por aí, chutando o traseiro de aliens e destruindo mais planetas do que o Vegeta e o Frieza juntos. Diferente de suas colegas de produtora, Samus, com a ajuda do seu equipamento, está entre as personagens femininas mais poderosas dos games. Fora que vários de seus jogos foram revolucionários para as suas épocas. É, não faltam argumentos para dar à queridinha dos nintendistas o troféu de prata do nosso top. Se The Boss fosse a protagonista de Metal Gear Solid 3, sem dúvida ela estaria bem colocada neste top. Mas não é. Ainda assim, ela é uma das mais bem construídas personagens femininas de todos os tempos, além de ser responsável por uma das cenas mais emocionantes da história dos games. Não dá pra falar o que é sem dar um spoiler monstruoso, mas se não conhece, confere lá este jogo e vai saber que esta menção honrosa, mesmo fora de lugar, é pra lá de merecida. Tivemos aí várias heroínas, e não foi nem um pouco fácil fazer este top, deixando de lado várias outras personagens que eu adoro, principalmente a Alice Landale, que pra mim levaria o primeiro lugar tranquilamente. Mas como eu disse em outro vídeo, Phantasy Star é Orcon Kur. Mas a protagonista que leva o primeiro lugar, com certeza também merece essa posição. Lara Croft foi a primeira personagem feminina a ganhar importância por ser uma mulher numa brincadeira de homens, com muita graça e sensualidade, mas também mostrando ser capaz de qualquer coisa. Como eu falei agora há pouco, Samus também teve bastante importância, e veio muito antes, assim como algumas outras. Mas Lara conseguiu levar isto para fora dos jogos. Tanto que quando ela apareceu, várias revistas e programas de TV, inclusive os que não eram focados no público gamer, comentaram sobre ela. Parece besteira, mas antigamente não tinha tantas assim, porque alguns caras achavam que era coisa de mulherzinha, quando era uma de controlar uma menina nos jogos. Mas como Tomb Raider era um jogo revolucionário para sua época, todo mundo passou por cima do preconceito, e hoje este tabu é coisa do passado, o que acabou abrindo as portas para várias outras ótimas personagens femininas aparecerem. Lara foi construída meticulosamente para ser uma personagem forte, porém atraente. Por sinal, dizem que o tamanho dos seus seios, uma de suas marcas registradas, se originou de um erro de um dos programadores, que aumentou demais o valor de suas medidas. Porém, viram que era bom e mantiveram. Quando uma das maiores sex símbolos do cinema nos anos 2000, Angelina Jolie, encarnou a musa nas telonas, a popularidade de Lara explodiu, mas também sua sensualidade começou a ofuscar suas outras características. Só viam ela como mais uma das gostosonas dos games, por isso os desenvolvedores começaram a mudar seus atributos em cada jogo. Pois é, enquanto várias outras personagens ficam mais volumosas a cada ano que passa, Lara Croft fica mais real e humana. E foi assim até chegar na atual série, que conta o início de sua história. Ela está com uma aparência natural, e ainda assim muito bonita, e suas outras características ganharam destaque de novo. Por tudo isso, sem sombra de dúvidas, Lara Croft é a melhor e mais importante personagem feminina nos games, e leva o troféu de ouro do nosso top. Será que ela abrirá as portas para ainda mais garotas realistas aparecerem daqui pra frente? Eu espero que sim. Adoro jogar com personagens femininas nos games, elas adicionam um colorido especial para esses jogos, e quanto mais vierem, melhor. Mas é claro que esta é a minha lista baseada nas personagens que eu conheço. Fique à vontade para falar aí nos comentários quais são as suas personagens femininas favoritas. Não deixe também de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, para dar aquela força para o canal. Se este é o primeiro vídeo daqui que está assistindo, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, para ter certeza que não vai perder nenhum vídeo. Instale a extensão para navegadores, assim você sempre será avisado quando algo novo aparecer por aqui. E siga nas redes sociais, estamos no Facebook, G+, e Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!